John Davison Rockefeller. Não conheço nada mais desprezível e patético do que um homem que dedica todas as horas do seu dia a fazer dinheiro pelo dinheiro. O autor dessa frase, John Rockefeller, é personagem deste episódio da série Visionários que Fizeram História. Primeira pessoa a possuir uma fortuna que passou a casa de um bilhão de dólares, Rockefeller é considerado o maior empreendedor de todos os tempos. Ele deixou sua marca na humanidade não pela fortuna acumulada, e sim pelo que ele fez com ela. Ele foi um dos percussores da filantropia no mundo e fez grandes doações a várias universidades e institutos de pesquisas. Nascido em 1839 em Richford, Nova York, Rockefeller construiu um império do zero. Aos 20 anos, abriu seu primeiro negócio, um atacado de alimentos. Depois, veio a primeira refinaria de petróleo. O fim da guerra civil americana e os altos preços do óleo de baleia favoreceram a expansão do combustível. O empresário soube aproveitar as oportunidades e, em 1870, criou a Standard Oil Company, que se tornou a maior refinaria do mundo. A empresa foi comandada por ele até a sua aposentadoria oficial, em 1897. Sobre estar atento às oportunidades, ele falava, se queres ter sucesso, deves desbravar novos caminhos, em vez de viajares pelos caminhos gastos de sucessos feitos. Com uma grande fortuna acumulada, Rockefeller doou milhões de dólares para diversas universidades, além de financiar projetos na área de educação, saúde e artes. Ele ainda criou a Fundação Rockefeller, que até hoje é uma das mais importantes instituições filantrópicas do mundo. Quem começa simplesmente com a ideia de querer ser rico, não vai ser bem sucedido. Tem que ter uma ambição maior, dizia o empresário e talvez fosse. Esse o ímpedo que o levou tão longe. John Rockefeller foi casado com Laura Sestina Rockefeller. O casal teve cinco filhos e sobre a importância da mulher na sua vida, ele afirmava, o julgamento dela foi sempre melhor que o meu. Sem seus conselhos, eu seria um pobre. O empresário chegou próximo ao centenário e faleceu aos 98 anos, dois meses antes do seu aniversário, no dia 23 de maio de 1937. Rockefeller deixou muitos ensinamentos, entre eles, de que devemos investir nosso tempo em objetivos ousados. Não desperdices o teu tempo em coisas que acabam num triunfo insignificante, a menos de que se satisfaças com uma vida de assuntos insignificantes, dizia o visionário.